Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para este domingo, dia 7 de maio de 2023, é a seguinte. Não tenham medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu os fortalecerei e os ajudarei. Eu os segurarei pela mão direita e os guiarei com a minha justiça. Meu querido, minha querida, este lindo versículo de hoje é uma promessa reconfortante de que Deus está presente. Sim, Ele está presente em todos os momentos, até mesmo em meio às nossas dificuldades. Principalmente nesses momentos, Ele nos fortalecerá, nos ajudará, nos guiará para superarmos o sofrimento. O Senhor nos lembra que nós não estamos sozinhos em nossas lutas, que nós podemos sim confiar nele, mesmo em meio a tantas situações difíceis. Agora, nós precisamos compreender que a questão do sofrimento humano é sim um tema que tem intrigado as pessoas ao longo da história, não é mesmo? É uma questão que pode ser abordada em diferentes âmbitos, incluindo o religioso. E é isto que quero trazer à tona neste momento. Por que sofremos tanto? A vida nem sempre é fácil. Todos nós experimentamos momentos difíceis, momentos em que nos sentimos sobrecarregados pela dor, pelo sofrimento, pela adversidade. Mas muitas vezes, nós nos perguntamos, por que sofremos tanto? Nós questionamos, não é mesmo? Se Deus é amoroso e bom, por que Ele permite que passemos por momentos tão difíceis? Uma das razões pelas quais sofremos é simplesmente porque vivemos em um mundo caído, quebrado. A Bíblia nos ensina que a queda de Adão e Eva trouxe pecado, trouxe morte ao mundo e, desde então, a criação inteira tem gemido em agonia. O pecado humano e suas consequências afetam todos nós. Muitas vezes, nós somos vítimas do pecado dos outros. Isso tudo pode levar à dor, à injustiça, à doença, a outros males que encontramos na vida. Outra razão pela qual nós sofremos é porque Deus nos ama. E calma, isso até pode parecer contraditório, mas explico. A Bíblia nos ensina que Deus usa o sofrimento para nos moldar, nos transformar. Assim como um pai amoroso, um pai que disciplina seu filho para ajudá-lo a crescer e amadurecer, Assim é Deus. Deus, muitas vezes, usa o sofrimento para nos ensinar, nos amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus pode usar todas as coisas para o nosso bem. Quero trazer também a este momento, dizer que sofremos porque nós temos esperança. A dor e o sofrimento nos lembram de que este mundo não é nosso, não é o nosso lar final. Deus prometeu que um dia Ele criará um novo céu e uma nova terra. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte. Essa esperança nos permite enfrentar as dificuldades da vida com confiança, sabendo que um dia nós estaremos com Deus para sempre. Portanto, compreenda, você que está sofrendo, você que pediu tanto uma luz, um direcionamento aí nos comentários, é para você. O sofrimento é uma parte inevitável da vida. Todos sofremos, eu sofro. Você sofre, cada um sofre de uma forma. Cada um tem uma missão, cada um tem uma aprovação, melhor dizendo. Como cristãos, temos a certeza de que Deus está conosco em minhas nossas lutas e que Ele está trabalhando para o nosso bem. Nele nós podemos confiar mesmo quando nós não entendemos o que estamos passando por esse momento tão difícil que estamos enfrentando. Mas nele nós podemos ter esperança, sim. Esperança em sua promessa. Promessa de um futuro melhor, livre de dor e de sofrimento. Isso porque Ele tem maravilhas para mim. Ele tem maravilhas especialmente para você. Portanto, tome posse dessas palavras, creia. Deus tem maravilhas para você. Amém? Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, eu creio que tens maravilhas para mim. E espero o meu milagre chegar. É por você hoje que eu faço esta oração. É por você que eu faço esta oração com muita alegria e com muita fé. Ó Senhor, nós agradecemos por este novo dia que nos concede, nos concede a oportunidade de vivermos, amarmos, servirmos. Pedimos a sua bênção sobre este dia e sobre todas as nossas vidas. Ajuda-nos a sermos gratos pelo presente, pelo presente que recebemos o dom da vida, pelo dom da tua presença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos conceda a força, a sabedoria, a coragem para enfrentarmos os desafios deste dia. Tudo isso com fé, com confiança em ti, Senhor. Pedimos também que nos ajude a sermos instrumentos da tua paz, do seu amor, da tua bondade. Tudo para que possamos também ser bênção na vida das outras pessoas que convivem conosco, a quem amamos. Que o Espírito Santo nos ilumine também, nos guie e nos fortaleça neste dia. Que a tua graça, Senhor, esteja conosco em todos os momentos, nos consolando em nossas dores, Nos dando esperança, nos dando um novo sentido para viver, recebendo todas as bênçãos, recebendo as maravilhas que tem para nós, porque nós cremos, Senhor, cremos que maravilhas ainda estão prestes a chegar em nossas vidas. O nosso milagre não tardará. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se este vídeo, se esta mensagem foi edificante para a sua vida, peço hoje duas coisas muito simples. Deixe o seu like, o joinha no vídeo. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu primeiro nome. E também compartilhe esta mensagem, este vídeo, nas suas redes sociais. Tudo isso para que outras vidas também possam ser impactadas pelo poder de Deus. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Ele sempre te ilumine. E aguardo você novamente no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia. O que é isso?